Respirar fundo, racionalizar e acreditar foram combustíveis capazes de me projetar para qualquer lugar, qualquer mesmo, e é muito louco constatar isso. Eu tenho muito orgulho da minha história, da minha trajetória e da credibilidade que eu construí ao longo desses anos. A coragem foi a chave principal para tornar qualquer sonho possível. Uma vez eu fiz uma pesquisa no Instagram e coloquei uma enquete. Você é feliz no seu trabalho ou você é infeliz? 90% votaram que não eram felizes fazendo o que faziam. Eu fiquei chocada, sério. Fiquei triste e chocada ao mesmo tempo. E eu recebi várias mensagens tipo, ai Mila, meu sonho era ser médica, mas eu estou fazendo isso para agradar o meu pai. Ou então, ai meu sonho era ser modelo. E a pessoa seguindo a vida, passando o tempo e ela... E tu acha que é ok isso aí? Eu acho que é falta de coragem mesmo, de ousar, de sair das ondas. Eu acho que se acomoda e aí fica acostumada a essa vida e até acaba gostando, mas não é o que está no coração, sabe? Eu acho que quando o coração não acelera, quando não tem aquele brilho no olho. Então eu fiquei muito assim pensando, cara, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Acho que histórias de sucesso inspiram pessoas. Então imagina se a gente faz todo um planejamento, não só para lançar uma marca assim, sei lá, um produto, mas a gente contando a nossa trajetória, a nossa história. Eu acho que seria uma boa. Estou me arrepiando, me arrepiando. Muitas vezes a gente se esforça tanto para agradar os outros que a gente acaba esquecendo de agradar a pessoa mais importante da vida, que é você mesma.